Música Está de volta a Memória Brasil de hoje com a honra de receber este príncipe da noite paulistana que é o cantor, compositor, poeta José Domingos. A gente tem algumas fotografias de carreira do Zé para mostrar para vocês e ele vai comentando. Vamos lá para a gente dar uma batida de olho em um pouquinho da trajetória desse grande homem da nossa cultura popular. Está aí José Domingos com o Rolando Boldrin, numa das vezes em que vocês estiveram no programa Senhor Brasil. Você teve quantas vezes no programa do Boldrin, Zé? Três ou quatro vezes. Eu acho que foram quatro. A última vez a gente foi juntos. Eu acho que foi quatro vezes. Eu tenho a impressão que foram quatro. Vamos lá? Vamos, vamos. Estamos aqui. Ah, Antônio Lázaro de Almeida Prado. Antônio Lázaro de Almeida Prado. Figuraça. Grande poeta que vai estar aqui com a gente logo mais. Grande poeta, escritor de primeira linha. Isso é na Casa das Rosas, será? Hã? Isso será que é na Casa das Rosas? Deve ter sido, deve ter sido. Uma das apresentações que você fez lá com a Fernanda de Almeida Prado. E... O sarau dela. Aí também é o programa do Boldrin, né, Zé? Acho que é o Senhor Brasil também. Uhum. Esse é o Rafael? Esse é o Rafael. Ah, então fala um pouquinho dele pra gente, porque você tem um CD, voz e violão, e o violão é o Rafael Schmidt. Né, conta um pouco sobre ele. Então, o Rafael Schmidt, esse moço eu conheci, tive a satisfação de conhecê-lo, num desses saraus da vida por aí, não é? Nós tornamos amigos, amicíssimos, nos tornamos parceiros, inclusive. E ele, e ele... Eu tinha um violão, deixa eu contar uma historinha rápida. Pronta! Eu tinha um violão, um instrumento que eu ganhei de presente, mas era um instrumento de solistas, um instrumento de bracinho fino e tal. Então, eu... Agora, o detalhe importante é que eu ganhei esse instrumento de uma pessoa que eu havia recebido, de um parente que tocava o violão. Entendi. É um instrumento... Era, não é? Um instrumento de solista. Entendi. Bracinho fino... E de valor afetivo, né? De mil... O selo, o selo do violão era de mil oitocentos e noventa e dois. Não acredito. Tô te falando. Isso é uma relíquia. Tá lá o selo, no instrumento. E num dos programas do Boldrin, eu presenteei esse violão pra esse menino. Entendi. E Rafael Schmidt tá com ele. Que é um grande violonista. Porque eu não era um instrumento comum, entendeu? E eu tinha que dar pra alguém que conhecesse, que conhecesse de instrumento. E que fosse valorizar, né? Que tivesse condições de reconhecer o valor disso. Não é. Com certeza. Não é pra qualquer zeta esquina que você presenteia um instrumento desse nível, dessa natureza. Sabe a ideia sua. Entendeu? Então, conhecendo o Rafael Schmidt como eu conheci, sabendo da sua capacidade como solista, combinamos um dia que eu ia participar do programa do Boldrin, eu convidei pra que ele fosse ao show, pra eu entregar o violão pra ele no ar. Que maravilha. Que história linda. E vocês fizeram um CD juntos, né? Que foi um CD muito lindo, produzido pela Elenice Amaral Baratela, que é uma grande entusiasta do trabalho do Zé Domingos. É verdade. Uma pessoa incrível, uma amiga que, por intermédio do Zé, eu ganhei na vida. Também uma produtora cultural, da maior competência, da maior sensibilidade. Vamos continuar vendo fotos. Vamos lá. Noite Ilustrada, ó. Falamos dele agora. Parecidos mesmo, hein, Zé? Bom, essa é a contracapa de outro CD seu. Vamos lá. Voltamos. Não temos mais fotos? Vamos fazer uma coisa, antes de a gente continuar com música, que eu tenho uma pra te pedir já, já. Eu queria colocar a nossa música. Porque eu e você somos parceiros, eu não sei se você tá sabendo disso. Certo? Agora, eu, como tive a honra de ter uma letra minha musicada pro Zé Domingos e gravada por ele, com arranjo e violão de Ulisses Rocha, com acordeon do grande Toninho Ferragutti. Beleza. Eu quis trazer essa gravação pra gente se exibir um pouco, né, Zé? Claro. Vamos se exibir um pouquinho? É de lei. É de lei, não é? Claro. Vamos botar, então. A música se chama Minhas Janelas, letra minha e melodia do Zé com pitacos meus e pitacos dele e vice-versa. Todo mundo fez um pouco de tudo, né? Depois você conta pra gente. No fim ficou essa maravilha. Ficou uma maravilha, não ficou? Não, a gente é suspeito pra dizer. Eu gostei demais da conta. Pra mim é uma honra ter composto uma música com você, Zé. Pra minha história, pra eternidade, querido. Vamos lá, Minhas Janelas. Música Fechei meus olhos como quem apre a janela E então te olhei como à espera do imprevisto Era uma imagem sorridente mais que bela Me enamorei pois que também me havias visto Beijei as tuas mãos como quem ora Sofri tanta que foi minha alegria Não sei o que será de mim agora Pois te amei tanto do que eu nem bem conhecia Se nos casamos já não sei Dane-se a lei, só sei que eu Beijei o que será de mim agora Beijei teus lábios com a fúria de um tormento Gritei ao vento que se diz a orelha dela E na centelha em que nasceu o meu sentimento Abri meus olhos como quem fecha a janela Abri meus olhos como quem fecha a janela Se nos casamos Se nos casamos já não sei Dane-se a lei, só sei que eu Beijei teus lábio Beijei teus lábios com a fúria de um tormento Beijei teus lábios com a fúria de um tormento Gritei ao vento que se diz a orelha dela E na centelha em que nasceu o meu sentimento Abri meus olhos como quem fecha a janela Tchau! Que bom que foi fazer essa música, né, Zé? Que delícia que foi compor isso. A gente na sua casa, brincando, tira verso, bota verso. O Zé Domingos encasquetou que a segunda parte da música tinha que ser ascendente, porque a primeira era descendente. Eu, na minha santa ignorância, falava, mas não vai dar certo, Zé, não vai ficar bom, e não sei o que. Ele falava, deixa comigo. Confia em mim. Não vou confiar? Claro que eu confio em um lorde, um veterano da noite paulistana. E com essa maravilha que vocês acabaram de ouvir, essa melodia delicada, de uma sofisticação. Eu tenho uma honra de ter composto isso contigo. Estou gordo aqui de alegria. O tipo de letra, normalmente, na minha concepção, o tipo de letra determina o que você vai fazer com a melodia, sabe como é que é? Eu vejo dessa maneira. Até para que haja uma comunhão, né, entre as duas coisas. Tem que haver um, sabe como é que é? Correspondência mesmo, né? É. Agora, a gente falou de Luiz Carlos Paraná, e eu sei que você tem no seu repertório uma canção, que é uma guarânia, muito conhecida até do Carlos Paraná, que foi gravada pelo Carlos José, foi gravada pela Hebe Camargo, que inclusive gravou coisas tuas também, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E eu queria que você cantasse para a gente essa guarânia chamada Queria, que é tão bonita. Já? Por favor. Queria que você fosse meu último bem Queria que não houvesse nada mais além Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que nunca fosse preciso esquecer Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Queria que o tempo parasse Queria que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Que fosse eternamente a minha inspiração Queria que o tempo parasse Obrigado, Zé. Queria que o tempo parasse Eu vou ler um trechinho para as pessoas, tá? Vou deixar aqui para vocês Verem a capa E eu vou ler a contra capa Depois de ouvir no disco Depois de ouvir no disco a minha própria voz com orquestra e coral, em 64 Depois de ter até me atrevido a pintar um quadro Faltava fazer um livro Um livro que falasse da minha infância, da minha juventude Um registro real e verdadeiro É um dos principais acontecimentos que marcaram os pedaços da minha vida Acreditem que é maravilhoso ter nas mãos um trabalho nosso Interamente nosso Através do qual tentamos passar para as pessoas as nossas emoções em forma de amor Carinho e verdade Sendo esse o meu primeiro trabalho no gênero Estou me sentindo como um pai de meu filho Curtindo cada detalhe Reveio que já foi visto dezenas de vezes Como se buscasse alguma coisa nova Algo que possa ter passado despercebido Finalmente, cada um de vocês que tomar conhecimento desse trabalho Baseado na minha simplicidade Sem lances de alta literatura Nem traves rebuscados Esse trabalho que tem a minha cara, o meu jeitão E se fosse diferente não seria o trabalho meu Ainda que você tenha lido apenas uma página Receba a minha gratidão Pois através de quem lê o todo De quem lê a metade ou apenas uma página Está justificado o meu grande sonho De fazer um livro Exatamente Conta um pouco como foi o processo de escrita desse livro, Zé Que eu já li e eu digo que é muito Se não fosse a sua vida Seria alta literatura Com essa simplicidade toda Com que você se coloca Mas alta literatura E talvez por isso mesmo É... Eu sempre... Eu sempre fui muito ligado à arte, sabe? Eu acho... Eu acho... Que a arte, de um modo geral É a maior... É a expressão mais fiel Que as pessoas podem ter de alguém Claro Sabe? E... Eu sempre... Eu sempre estive muito próximo de arte Muito embora... A minha... Os meus conhecimentos literários Não passou... Praticamente não passou... Não passou de camões, né? Não, que isso Não passou de camões Como do camões, só De nome, de nome De nome É... Camões como exemplo, né? Como exemplo, claro Mas então Eu sempre estive muito ligado Muito próximo da arte Muito próximo Toda a vida eu gostei de cantar Toda a vida O primeiro instrumento que eu tive em minha mão Foi um cavaquinho Que o papai me deu Não é? E do cavaquinho eu passei pro violão E aí... O papai faleceu Minha mãe O primeiro violão que eu tive Nas mãos Não foi meu pai que me deu Foi minha mãe Sabe? Meu pai já tinha falecido Deixa eu mostrar rapidamente Pra as pessoas As capas dos seus primeiros minis Isso Esse é o primeiro Olha aqui Essa foto foi feita na casa do... Na... Na... Na casa do Alfredo Borba Que era então diretor da... Diretor da Philips do Brasil em São Paulo J. Domingos, hein? Então Depois temos exemplos E aí... Assim disso Aqui... Pra não enxergar Melhor mostrar a meta Não me entendo? Não me entendo? Depois nós temos, Zé O disco da Hebe Camaro Que gravou uma música sua Que é Rotina do Amor Que a Cláudia Barroso Também gravou A Cláudia gravou isso também E tá aqui Deixa eu ver se é nesse... Aliás, a Cláudia gravou Mais de uma música nossa Exatamente Aqui, ó Cláudia Barroso Nesse disco A quarta faixa da faixa B Do lado do meio do rio É Rotina do Amor E depois, por último Outro disco da Cláudia Tá vendo aí? Quando ele é verde Com cromací Dá um chabu Mas não tem problema A capa do disco é verde A música se chama Nem Te Lido Você assinava J. Domingos, né? É, eu fui lançado como J. Domingos Depois, você assumiu Depois, você assumiu Meu nome natural O que você acha Que o artista Tem Que os não artistas Não tem O que a sensibilidade Do artista É, na sua opinião Se lhe entende O que o artista É capaz de captar Olha Eu Sabe Quando Quando você Porque as pessoas Se destacam Por aquilo que ele Que ele resolve abraçar Agora A arte musical Eu não sei as outras Porque eu não Não as conheço Mas A arte musical Eu acho Uma coisa Uma das coisas Mais sensíveis Do mundo Quer dizer Que era a intuição Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que Eu tenho a impressão Que Que Deus aponta Uma pessoa E te diz Às vezes Assim Você vai ser músico Você vai ser cantor Você vai ser Entendeu como é Que é Eu tenho Eu tenho os meus pensamentos Claro Muito bem Então Mesmo que você Queira Você não vai conseguir Fugir disso Sabe É muito forte É uma coisa muito forte Na gente Sabe Infelizmente Os meninos estão vendo Que o nosso tempo Terminou Jura Juro Por incrível que pareça O programa Boa Ainda mais Quando os convidados São Galentórios Elegantes E de prosa Boa Como você Mas eu não vou deixar você ir embora Antes de fazer mais uma música Para a gente Claro Com o maior prazer Quero me despedir aqui de vocês Dizer que é um prazer Que fazer esse programa Que seja lindo E três grandes Caras noturnas Em São Paulo Não vem falando Nem É um lésimo Que a gente vai falar Sobre os meninos Que vai prometer Que vai voltar aqui Outras vezes Para fazer outros programas E contar muito mais A sua experiência musical E vamos terminar o programa Fazendo o Samba do Amigo Pode ser? Pode ser Pode? Vamos lá Samba do Amigo Para homenagear A nossa amizade Que tão bonita Que tão bonita Esse Samba É a nossa filosofia De Amigo Porque É muito difícil Você identificar De cara Um amigo importante A gente faz amigo A cada passo Porém daí Resta saber Quem é seu amigo Realmente Fizemos uma letra assim Quando for chamar Alguém de amigo Pense bem No que lhe digo Pra não ter Que se arrepender Veja-se Ele é gente Como a gente Se sente O que a gente sente Se há jeito De se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Um amigo Tchau